Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou contar sobre uma das minhas canções A canção Bullying Essa é minha história, 30 anos de memória Não posso esquecer do meu momento na escola Desde a primeira série eu senti o que é o bullying O que é sofrer por ser diferente Hoje eles falam de consequência pra quem faz o mal Bem, essa canção, ela é verídica Ou seja, ela aconteceu com alguém Esse alguém sou eu Eu passei por bullying durante a minha fase na escola e no colégio Então eu sei exatamente o que é ser Ser ou se sentir, na verdade, inadequado Diferente E não ser aceito Então a escola pra mim era o pior lugar que existia na face da terra E eu só ia porque eu era obrigado pela minha mãe a estudar Fora isso, se não fosse por essa obrigação eu jamais iria Porque era muito difícil passar por tudo aquilo Sozinho, né? Porque quem sofre bullying tem uma dificuldade muito grande de compartilhar Seja lá com quem for, sobre essa experiência ruim Principalmente as crianças e adolescentes Eles não sabem exatamente como contar, como lidar isso Como falar com os adultos E eu, como a maioria de todos que sofreram bullying Jamais comentava isso com a minha mãe Chegava triste, mas ela não reparava Então eu também não contava E assim, passei um grande período da minha vida sofrendo Que foi o período do ensino fundamental e ensino médio Mas eu venci, estou aqui vivo A música, ela narra exatamente sobre esse tempo que eu passei na escola E tem uma passagem, particularmente na letra da música Que fala sobre que eu estava andando por uma ponte E isso realmente aconteceu Eu sempre voltava da escola sozinho E a escola era bem distante aqui da minha casa Eu andava a base de 40 minutos a pé para chegar em casa Eu ia de ônibus, mas voltava a pé E sempre quando eu estava voltando do colégio Vinha os pensamentos, de tudo aquilo que eu já tinha sofrido no colégio E sobre minha vida Então certa vez, eu passei para uma ponte como usual Ou como usualmente E eu olhei para aquela ponte Eu olhei para... Quando eu estava no pico da ponte, na parte mais alta Eu olhei para baixo e pensei Por que não acabar com a minha vida aqui, né? Não tem sentido se as pessoas não me aceitam como eu sou E eu não me sinto feliz com o que eu sou Para que eu vou continuar existindo? Acho que é melhor dar um ponto final nessa história Mas eu olhei para baixo E eu lembrei realmente de todas as coisas que eu tinha aprendido na igreja Que minha mãe tinha ensinado para mim E pensei sobre a natureza de Deus Não exatamente com essa palavra, né? Mas pensei sobre quem era Deus E pensei Eu sou um filho dele Então eu acho que eu... Pensei nas pessoas que faziam aquilo comigo Então eu analisei Se não vou fazer isso por causa deles Eles não merecem que eu destrua a minha vida por causa deles Então a partir desse momento Eu voltei para casa, meditei bastante E vi realmente que o culpado do bullying não era eu Então não tinha por que eu sofrer com as consequências da escolha de outras pessoas Que no caso seria a escolha de me zoar De me fazer sentir uma pessoa ruim E me colocar para baixo Então os momentos dentro da sala de aula eram muito difíceis E muito conturbados para mim Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva Não falava Não conversava Não tinha amigos Eu ficava sempre no canto ou direito ou esquerdo da sala Em que não houvesse ninguém sentando ao meu lado Seja na frente ou atrás Eu procurava sempre o lugar retirado E o interessante é que eu era o maior da turma, né? A maioria das turmas que eu fiz parte Eu sempre fui o maior em altura Então acho que talvez por isso As pessoas que fizeram bullying comigo Elas nunca tentavam me bater assim Sabe? Elas nunca iam para cima de mim Porque tinham medo da minha reação Acredito nisso, né? Porque eu era maior do que elas Mas eu era extremamente amável Extremamente compassivo Extremamente inocente Então eu ficava sempre calado Para evitar qualquer tipo de situação Em que eu fosse colocado em xeque ali na sala E que saísse uma brincadeira a meu respeito E qualquer outra coisa assim E era muito doloroso Durante, por exemplo Uma aula de um professor E aí vinha as brincadeiras A meu respeito Então eu via que os professores Não sabiam como lidar com aquela situação, né? Eles fingiam que não estava acontecendo nada, né? Que não era na aula deles E que eram brincadeiras de crianças Então eles relevavam tudo aquilo E não faziam nada Então por isso que eu falo numa parte da letra Em que os meus professores Totalmente ignoravam Me ignoravam Ignoravam a minha situação E hoje Me preparando para ser professor Professor de inglês no futuro Que eu pretendo ser Eu vejo realmente que não tem preparação Nenhuma Para os professores Mesmo hoje Na nossa época De tanta informação Mas não há uma preparação Acadêmica Para que os professores Enfrentem Esse tipo de situação Dentro de sala de aula Não digo que eles sejam responsáveis Para poder, por exemplo Corrigir Corrigir não Mas Pegar um pau torto E deixar ele duro Como diz a música Pau que nasce torto Nunca se direita Mas De pegar uma criança E Ter o papel de pai O professor não tem Não tem essa obrigação Esse papel Mas ele precisa saber Como lidar com os tipos Com as situações mais Recorrentes Dentro da sala de aula Hoje eu tenho aprendido Pelo meu próprio conhecimento Com Com essa história Com a minha história O quão é importante Nós nos prepararmos Para podermos Tocar A juventude Tocar As pessoas que entram Dentro da escola Porque eu sofri muito Dentro da escola Eu lembro que eu contava Os anos Para quando Ia terminar a escola Porque eu já Eu tinha asco Da escola Né Os meus únicos momentos felizes Na escola Era Quando eu estava Na aula de educação física Em que eu era aceito Porque como eu era alto E a maioria das pessoas Jogavam voleibol Eu era sempre escolhido Para ficar no time de alguém Porque eu bloqueava bem Eu defendia bem Então era um momento Que eu me sentia igual Então para mim Era a melhor aula Que tinha Então eu era sempre escolhido As pessoas Queriam sempre me ter no time Mas tirando isso O momento Do recreio O momento Da sala de aula Era um momento De sofrimento E um momento De fazer trabalhos Em Em conjunto Em grupo Eu sempre era aquele Que não era escolhido Né Ou tipo assim Era o que sobrava mesmo Porque eu era uma pessoa Muito retrospectiva Eu não me comunicava Com os meus colegas Justamente por medo De sair uma brincadeira Por qualquer motivo O fato da minha existência Era um motivo De brincadeira De gozação Então foi um tempo Muito difícil Que eu não quero Às vezes eu não quero nem lembrar Mas eu fico muito feliz Que eu sobrevivi E olhando para trás Eu vejo que talvez Se eu não tivesse passado Pelo bullying Eu não seria uma pessoa Tão forte Como eu sou hoje E eu não me amasse Como eu amo hoje Essa é minha história Trinta anos de memória Não posso esquecer Do meu momento na escola Desde a primeira série Eu senti O que é o bullying O que é sofrer Por ser diferente Hoje eles falam De consequência Pra quem faz o mal Pra o aluno Que é diferente O aluno Que não é normal Mas no meu tempo Não era assim Tinha que aguentar firme Tinha que aguentar Até ouvir Professores viam tudo Sem se intrometer Faziam vista grossa Não queriam se meter Num assunto Que não era deles Eu ficava No canto da sala Pedindo ajuda deles Tinha vergonha De contar o que me acontecia Todo dia Toda hora Na escola Eu sofria Contava os anos Os dias Os meses Ensino fundamental E médio Sofri por ser eu mesmo Essa era a canção Que tocada E eu chorava Essa era a canção Que tocada Eu não imaginava Essa era a canção Que tocada E eu chorava Essa era a canção Que tocada Eu não imaginava Eu não imaginava Que um dia eu ia crescer Olhar pro meu passado E seguir Eu não imaginava Eu não imaginava Que um dia eu ia crescer Olhar pro meu passado E seguir Um dia andei por uma passarela Olhei para baixo E decidi então Cair dela Acaba com meu sofrimento Naquele momento Sem alento Desespero Eu não tinha mais começo Então olhei para o céu E pensei duas vezes Então eu decidi Não mais Eu voltei pra casa E meditei A minha vida tem valor demais E Deus me fez assim Porque eu vou viver a minha vida A tentar agradar Todo mundo ao meu redor Já não dá Se eu não quero mais Isso não é pra mim Eu quero ser feliz E nada mais Essa era a canção Que tocada E eu chorava Essa era a canção Que tocada Eu não imaginava Essa era a canção Que tocada E eu chorava Essa era a canção que tocava eu não imaginava